Bom dia, eu, para os que não me conhecem, eu sou o Carlos Alberto Jax de Castro, que estou com a responsabilidade de mostrar para vocês esse projeto, que é um projeto da ASL. Eu sou um dos curadores do projeto e o outro é o Sadi, que é o próprio coordenador da ASL, mas que também é um técnico que há anos está envolvido nas questões. Enfim, agradeço aos que vieram, acho que é um dos projetos mais inovadores, apesar de não ser uma inovação, porque ele trabalha exatamente com a questão do legado da conservação das coisas. Então, vamos para a próxima... Avançar? Tá. Aqui é uma questão assim mais conceitual, de em que paradigma, em que modelo a gente trabalha. Nós trabalhamos com um modelo nesse projeto, que é o modelo possível hoje. É o modelo da internet, é o modelo cibernético. Como é que funciona esse modelo? Tu tem dispositivos, tem coisas, tu tem plataformas que organizam essas coisas, esses dispositivos, tu tem serviços que rodam em cima dessas plataformas, e tu tem as nuvens. É onde estão os consumidores de serviços, enfim, eles estão lá dentro dessas nuvens. E para cada um dessas camadas, desses níveis, tem firmware, tem hardware, tem software, tem software, tem software, que são também os hardware típicos de cada uma das camadas. Então, isso é, como é que é o mundo que nós, tecnológico, quando falam de tecnologia, estão falando apenas isso e somente disso aí. E nós trabalhamos com outro conceito, que é a antroponomia, que é relativo a comunidades de pessoas somente, né? Portanto, é uma ética das relações humanas, ou sendo mais glorosa, uma ética do fazer humano, é uma ética do trabalho, tá? O que que acontece na antroponomia? Também nós temos as quatro camadas. Nós temos uma população, que é equivalente, porque o modelo cibernético, ele é copiado da vida real, tá? Então, nós temos as correspondências em relação ao modelo cibernético, porque o modelo cibernético é uma cópia, tá certo, desse mundo, tá? Vamos adiante. Então, a questão da liberdade, tá? Ela se realiza na dimensão antroponômica, tá? Como a liberdade econômica na dimensão econômica, a liberdade de expressão na dimensão cultural e assim por diante, né? E ela é o estado no qual a população tem domínio pleno em contexto do quê? Do fazer legal, do fazer científico, do fazer tecnológico e do fazer técnico. Ou seja, a riqueza que é produto dessas quatro formas de trabalho, deve ser integralmente possuída pelos trabalhadores, isto é, P, por quem produz essa riqueza. Então, só quem trabalha pode ser rico, quem não trabalha não pode ser rico, tá? Então, o que que é o nosso projeto? Ele é um modelo antroponômico do software livre, potente para realizar exclusivamente com trabalho, a gente, inclusive, tem um termo, que é o made by work, tá? Não somente o software, mas o firma, o hardware e o connecter. O PSL é uma produção de software, né? E a produção de software, que é, o que que é a produção, tá certo, mais nobre que tem? É o connecter, é o que liga e usa os outros softwares, tá? E síntese do movimento software livre e também quase ou da cultura hacker no Brasil, porque muito do que é chamado de cultura hacker, ele acontece dentro do movimento de software livre. São hackers que estão no movimento de cultura hacker e são, tá certo, caras da cultura hacker que muitas vezes são destaques, tá certo, nos caras que, porque o hacker é o cara que faz informática, o resto não é hacker, tá? O resto usa informática. A biblioteca PSL2 será publicada inicialmente no blog do Sadi, o Sadi tem um blog e a gente inicialmente vai pôr muitas coisas ali, tá? E outro, tá, é que conversões meio bestas dos softwares, meio bestas vai ficar faltando coisa, tem coisa que não tá muito boa, tá? A comunidade e a publicação das primeiras versões profissionais estão previstas no segundo semestre, sendo que a gente tá fazendo uma gestão para que seja no portal do software público, tá? A referência, se alguém quiser entender um pouquinho melhor se obuat do software público, ou melhor, aqui é o processo internacional de repente, eleミー situations, ele é um pouquinho melhor deitudes para trabalhar em qualquer sentido, onde a gente tá todo o civil no Brasil vai cumprir o sistema Social 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 Social, o que a gente vai cumprir com qualquer picture digital que se ajuda semestre SPA. A segunda transformação de beard helps 이유s da Matterporta com o ambiente social social socials, o que��ari... Vamos para o seguinte... Primeira coisa no nosso modelo... Colaboração. Então, aquela população, está certo, que existe, ela tem que colaborar. Se não colaborar, não há processo social. E eu pus o Obama ali, porque o Obama é um bom exemplo do software livre. Porque essa frase, o Iken, ela já foi usada, como é que é, no século XIX, depois foi usada, e agora, como é que é, o Obama reutilizou a frase com acréscimo, sim, nós podemos, quer dizer, ele até provou que ele não estava falando nada de novo. Ele estava dizendo exatamente o que veio antes. Então, eu achei que é um bom, está certo, uma boa citação no tópico de colaborar. Então, para uma descrição útil do modelo, é importante apresentá-lo com as correspondências com o modelo cibernético. Pois a captura do mundo real pela realidade virtual, é processo consolidado e maduro. Uma coisa que as pessoas não se apercebem, é o seguinte, a civilização é um processo de virtualização. Toda sociedade complexa, ela é uma sociedade virtual. Ela não existe no mundo real, ela é uma invenção. Aí, o seguinte, com os computadores e com máquinas podendo falar umas com as outras, isso se potencializou, isso foi alucinado. Mas, sempre havia uma construção que no ocidente veio dar no que estamos agora, que é virtual. Aí, continuando, estamos num mundo onde toda e qualquer intervenção deve ser cibernética, porque a cibernética estuda é a interação de máquinas com pessoas. Como nós temos um mundo que é híbrido, a cibernética é a única forma de intervenção nesse mundo híbrido. Se não, será uma intervenção ineficiente e pode ser até ineficaz. Então, aqui tem coisas para as pessoas entenderem um pouco, quais são essas possibilidades. Aqueles dois quadrinhos que tinha antes, eu pus um do lado do outro e vamos em frente. E como é que acontecem os processos dentro desse, como é que é, desse quadro, desse mundo que é híbrido? Então, tem, a configuração é lá o Estado que faz, é a tal da legislação. Eu faço a legislação, o que eu estou fazendo? Que alteração eu fiz no mundo? Eu reconfigurei os recursos. Por exemplo, durante o século XIX, a escravatura. O escravo estava abaixo do senhor, do senhor de escravos. Aí vem a lei, aboliu a escravatura. O escravo ficou do lado do senhor. Não mudou nada a situação do cara. Mas reconfigurou, está certo, todo como é que é o arranjo. Organização é o que o software faz. O hardware provê funcionalidades. E o firme é o que está embarcado nas coisas. Que tu nem enxerga. E em cada um desses processos, tu tem uma forma de execução. Que sempre vai ser assim. Não existe o laborar sozinho. Imagina o Bill Gates tentar fazer a coisa sozinho. Não tem. Não existe o laborar sozinho. Não existe o partilhar sozinho. Partilhar precisa já ter outro. E assim por diante. E tem uma comunidade que sempre que controla os processos. Os processos, eles não acontecem de forma, está certo, independente. Não importa se ele é no mundo real ou no mundo... Governo tem todas as coisas. Mal governo, às vezes, mas sempre haverá governo. Então, qual é a diferença ali? É que naquele nível superior, só os técnicos têm condição de controlar. Nos outros níveis, os usuários podem estar junto com os técnicos para tentar controlar. Mas naquele último nível... Por quê? Porque tu tem que ter um conhecimento mais amplo. Não basta todo aquele conhecimento que tu adquiriu com a tua própria experiência. Tu tem que ter outro tipo de aporte, de aprocho. Vamos em frente. Continuando a questão do colaborar. Como em todos os sistemas técnicos, o software livre exige que no nível de controle mais elevado, tenhamos o conjunto completo dos respectivos técnicos. Com uma organização onde a autoridade e a responsabilidade estejam adequadamente distribuídas. Com uma regulação da mesma complexidade e mesma configuração funcional do conjunto completo dos processos do respectivo sistema técnico. Então, eu sou só técnico de uma coisa? Se eu tenho domínio, tenho conhecimento completo daquela coisa, se não, eu não sou técnico daquilo. Eu vou precisar... Acontece muito, às vezes, pessoas que são criteriosas, são responsáveis, de ter que consultar alguém, um suporte, para tomar uma determinada decisão. Então, isso mostra como funciona o ambiente técnico, o sistema técnico. E aqui é o seguinte, as quatro liberdades da Free Software, Foundation, que é do software livre, elas não são suficientes para resolver esse problema. Então, está certo, nós colocamos uma quinta liberdade. Essas numerações são meio doidas, mas é coisa de cara que tem a liberdade zero. Mas, está tudo bem, elas são cinco. Qual é a quinta? A liberdade de uma comunidade decidir sobre quem a integra e com autonomia normatizar cada uma das liberdades anteriores. para efetivá-las adequadamente com a economia e justiça. Quer dizer, o autogoverno é necessário no mundo que é tecnológico, que é técnico. Os técnicos têm que governar o mundo técnico. Como os humanos têm que governar o mundo humano, como os alienígenas devem governar o seu mundo. Está certo? Então, por fazer um sistema técnico, onde pessoas que não são técnicas opinam e dão palpite e fazem coisas, vai degenerar, vai dar problema. A referência é o projeto da FENADADOS, para regulamentação profissional, que é uma certificação pública. Continua. Agora, o compartilhar. Saímos do nível da população e entramos no nível da cultura. Compartilhar. Temos de nos tornar na mudança que queremos ver. É uma frase do Gandhi, que coloca a grande crítica do que hoje se toma por informação. Que eu vou aqui tentar, vou ficar no texto, que é mais rápido, senão a gente tem pouco tempo. Os sistemas de informação apoiados em bancos de dados, eles não são, está certo, suficientes, a não ser para sistemas, mesmo sistemas, às vezes, bem, como é que é, simples, já tem problemas, está certo, de não ter a informação suficiente para poderem se autorregular. E se falarmos, governos de situações com impactos e comprometimentos, com desenvolvimento humano, diversidade cultural, configuração institucional complexa, história política rica, vamos dizer, então isso é catastrófico. Os sistemas ficam muito mal. Há também o problema da globalização. Na globalização, você tem um pedaço de qualquer território que está globalizado, e tem um pedaço que não está globalizado. O pedaço que está globalizado, ele, primeiro, ele não consegue se livrar daquele que não está. Então, essas situações na cidade, você tem um bairro, às vezes, bem organizado, e tem outro bairro com aquela pobreza, aquela desgraça. Aí tem muito, como é que é, furto, muito roubo, muita agressão, que migra de um lugar para outro. Porque o cara disse assim, ó, a bagunça não vai ficar só no teu bairro, ela tem que vir para o outro bairro. Então, grande parte dos problemas são decorrentes dessa fratura. E esse contexto nos obriga a dimensionar o governo particular, então, para cada situação, efetivo, necessário e suficiente para o sucesso de um projeto de ação particular. E, quer dizer, o problema é da tecnologia. O problema é da tecnologia. Consequentemente, é necessário, tu resolvê-lo no âmbito da tecnologia. O que equivale a implementar e dispor de um sistema de informação necessário e suficiente para esse governo? Ele tem que fazer o quê? Diagnósticos adequados a tempo. Esses diagnósticos têm que ser inteligíveis. Ele tem que informar também, a tempo, sobre as dinâmicas. O que são as dinâmicas? A estrutura e o funcionamento das coisas, dos elementos que estão envolvidos naquela situação, naquele problema. E o que são esses? São as ocorrências nas economias dos arranjos populacional, cultural, institucional e político do território usado. Território usado. O Milton Santos diz assim, nós vivemos num mundo híbrido. Então, não adianta eu falar no Rio Grande do Sul. Quando eu falo no Rio Grande do Sul, eu tenho que falar no Rio Grande do Sul, a sua pecuária, a sua população, a sua cultura, a sua história. Eu só posso dizer que eu tenho um diagnóstico do Rio Grande do Sul, se eu trabalhar todas as dimensões e todas as perspectivas. Porque cada dimensão tem a perspectiva de cada um dos atores que estão ali. Está certo? Então, isso é um, como é que é um, uma coisa fantástica. O sistema de informação tem que ser equivalente ao cérebro humano, que é a nossa continuação. Onde o respectivo projeto de ação particular se desenvolve. Aqui só uma paradinha. Uma das características do modelo cibernético é que como ele imita, está certo, a inteligência, está certo, humana, quando ele trata de um problema de governo, ele tem que imitar a inteligência humana. É que ele acaba descobrindo questões funcionais que, às vezes, estavam meio obscuras. O nosso cérebro, na realidade, é quem bola o mundo. O mundo, para nós, é o que o nosso cérebro é capaz de armazenar. O que o nosso cérebro não armazena, não existe para nós. Por isso que pessoas, às vezes, meio, como é que é, meio, assim, como é que é, com deficiência cognitiva, muitas vezes, eles têm uma visão muito tranquila sobre uma série de situações que, para nós, angustiam. Por quê? Porque o mundo que eles enxergam é totalmente diferente do nosso. Então, ele tem outro tipo de angústia, outro tipo de questão. A mesma questão se coloca para esse mundo híbrido, esse mundo que é o mundo cibernético, de coisas e de pessoas. Que também os atores, tem atores deficientes, aí, a varria. Então, eles têm soluções que, para os outros, não são soluções. Então, o sistema de informação, ele é vital. Tem que ter um sistema de informação que consiga ter esse, enxergar a totalidade do problema. Muitos falam na questão da holística. É algo parecido, porque a holística também é uma visão cibernética do ser humano. Tá? Continuando. Essa é uma mudança de paradigma fundamental, pois supera a limitação que parecia insuperável. O sistema de informação é sempre uma redução funcional do sistema. Ninguém consegue fazer um sistema de informação do tamanho do sistema real. As tentativas para minorar isso, como o Big Data, que é aumentar a quantidade de dados e experimentar mais e mais correlações e inferências, nesse universo de dados, são infos, aliás, são inconfiáveis. São chutes. Porque tu não tem tempo para ver se aquelas inferências, aquelas correlações, tu não tem tempo de validar aquilo, de verificar aquilo. Então, tu está sempre chutando. Já o sistema configurado a partir do seu território usado, tem o sistema de informação Total Info. Então, ele não é grande quantidade de dados, ele é a informação Total. Claro que a informação Total, ela é utópica. Por quê? Por causa daquela outra questão. O sistema de informação é sempre menor do que o sistema. Mas, mesmo assim, se eu me preocupo com várias, com todas essas perspectivas e com todas essas dimensões que eu enxergo, ele vai ser muito melhor do que o outro. Porque o outro é praticamente um, como é que é um? É aquele cara que chega em casa, pega os papéis e joga lá, como é que é, dentro de um latão, sei lá do quê. Porque, para achar um documento é um pouco mais difícil. Aí, o seguinte, aí, esse sistema Total Info, que é o sistema de informação num outro conceito, ele mapeia o território usado, no core central do sistema, ele é o próprio centro do sistema. Isso a gente vê com frequência. Um cara chega, esse pessoal que é mais, ele compra logo o tal do, como é que é, do BA do, como é que é, do fornecedor, vai lá e vende o BA para ele e ele põe o BA do lado do banheiro, lá dentro da empresa. Está certo? Ele quer, então ele começa, como é que é, a viver dentro do BA. Aqui, não seria o BA dentro do banheiro, mas seria uma sala de situação onde você tinha um mapa real das coisas. Como se fosse uma grande maquete, onde você teria todas as coisas funcionando. E que, ele, no core central do sistema, fazendo com que a evolução do sistema de informação, é o componente-chave do motor de evolução do sistema. Quer dizer, eu incremento o sistema de informação, e o sistema está ganhando novas funcionalidades, e está melhorando, e está se aprimorando, se reorganizando. O sistema Total Info é feedback 100% do respectivo sistema. Quer dizer, todo o feedback, e o feedback total do sistema, é o seu sistema de informação. Aí, você tem o que a gente chama do Total Info. A referência é o Milton Santos, a Maria Laura, Brasil, Território e Sociedade, no início do século XXI. Onde ele propõe uma forma de mapear esse território usado. Vamos em frente. Cooperar. Está certo? O mundo é formado não apenas pelo que existe, mas pelo que pode efetivamente existir. Então, todos nós sabemos que o presente não existe. Porque o presente é só o instante que já passou. Na nossa percepção, é o instante que já passou. Todas as coisas que são sólidas são legado. E tudo que é insólito é futuro. Está certo? Então, está certo? O presente não existe. O que o Milton Santos diz é o seguinte. Você tem que trabalhar com o passado e com o futuro ao mesmo tempo. Não adianta você ter ótimos sistemas para o passado, ou só te preocupar em tentar fazer o futuro. Você tem que estar trabalhando com os dois. E a totalidade dos dois. Quando falamos de economia de desenvolvimento, as pessoas bem informadas, acredito que estamos nos referindo ao pensamento keynesiano. O que interessa é o seguinte. Keynes e todos os velhos liberais, falando dos economistas, eles foram responsáveis pela criação do Estado Nacional. O Estado Nacional é um fenômeno que começou no século XIX. Não existia Estado Nacional antes disso. Os americanos fizeram o primeiro e depois a Europa se reorganizou em Estados Nacionais. E o que acontece com esses Estados? Eles foram feitos pelos ricos. Os ricos que fizeram esses Estados. E todos esses criadores dos Estados não tinham ideia de que os Estados... Só um estentinho aqui, só. Não tinham ideia de que os Estados poderiam chegar a acontecer aquilo que eu estou dizendo ali. que os capitalistas, os ricos, eles iam chegar a submeter os Estados nacionais. Os Estados fracos, tu submete, está certo, pelo poder do dinheiro. E os fortes, tu compra a burocacia dos caras. Está certo? Quer dizer, o dinheiro sempre vai lá. Se o Estado é forte, eu chego lá, compro o presidente, compro os deputados. Compro? Não é compro, vou lá, tem um mercado de deputados. Não. Eu já elejo o cara que é meu, como é que deputado. Eu já elejo o meu presidente. Está certo? E assim por diante. E o Keynes não tinha solução para isso, porque o Keynes nem se preocupou com isso. A nova economia do desenvolvimento é a partir do pensamento de Milton Santos, é uma antroponomia que permite o governo efetivo do nosso território usado, na diversidade das restrições e limitações determinadas pelo meio técnico, científico e informacional, popularmente nomeado de globalização. E esse governo efetivo é definitivamente o que entendemos por desenvolvimento. Se tu governa alguma coisa, essa coisa é desenvolvida. É o caso do ser humano. Quando é que tu é adulto, desenvolvido? Quando tu te governa. Tanto é que um pai diz para o filho, quando tu pagar as tuas contas, quando tu faz o que tu quiser. Por enquanto, está certo? Tu é subdesenvolvido. Tu é menor. Vamos adiante. Essa nova economia está madura e completamente desenvolvida. É aquilo que eu falei para vocês. Não adianta. A virtualização é um processo que já vinha há de muito tempo. Ela só se acelerou. Porque tem computador, tudo pode sair na velocidade do computador. Então, a coisa virou febre, vamos dizer assim. Mas é ignorada pelos economistas. O que vale aqui é o seguinte. É a grande pergunta que se faz. Um país que cada vez forma mais gente. Melhorou a questão da universidade. Por que cada vez tem mais crise? Porque a forma de governar é disfuncional. Tem nada que ver. As pessoas irem para o colégio, tudo bem. Mas se o cara não segue os conselhos, não adianta nada. Isso é uma coisa que qualquer velho, qualquer pessoa madura sabe. Não adianta. O conhecimento em si é muito pouco. A tal da sabedoria é aquele conhecimento que é vivido, que está introjetado. Na antroponomia, a informática é um bem público. E isso é a informática pública. A informática para todos os processos, incluídos nesses todos os processos estatais. Isto é, de governo e serviços públicos. O software é essencial e completo para sustentar o desenvolvimento. Então, informática pública é tudo. Não é só, está certo, uma, como é que é, uma barbinha, uma coisa, está certo, ali na, como é que é, na periferia. Vamos em frente. Cooperar, né? Já falei da nossa máxima lá do Milton Sardes. Modelo antroponômico da informática pública. Nós temos que trabalhar no firma, quer dizer, cada um de nós, cada técnico, tem que ter uma certificação pública. Um técnico tem que reconhecer no outro a capacidade de cooperação. E não pode ser, depois que eu estou trabalhando num projeto um ano, que descobrir que o cara não sabe fazer as coisas. É bom saber antes de começar. No hardware, software livre. Eu vou fazer um projeto, eu devo ter direito de escolher qual é o hardware, que o meu recurso permite. Não tem nenhuma, como é que é, lógica, está certo? Eu sou obrigado a trabalhar com framework, muitas vezes, porque, está certo, que não atende as minhas necessidades, porque, sei lá, fizeram uma licitação, é mais barato, coisa do tipo. Se eu tenho a possibilidade de pegar uma coisa que está numa biblioteca e usar aquilo ali. Seria que nem tu fazer um, como é que é, um trabalho escolar com um livro que está cheio de erro de ortografia lá, porque não houve revisão no livro. E não deixarem tu pegar o livro revisado que tem na mesma biblioteca. É uma coisa de doido. E, por último, está certo? Ah, na camada de software, que é do serviço, o software público. Quer dizer, tu poder usar o serviço que te interessa também. E, finalmente, no nível da conexão, no nível maior de internet, etc., tu tem a agenda pública. O que é agenda pública? Tu vai ter lá, naquele nível, a questão de acesso a que é importante para o sistema. Por quê? Porque não tem nenhum interesse de trabalhar numa coisa, que é o que acontece, muitas vezes, tu faz um desenvolvimento e depois não consegue vender, porque não tem interessados. Então, tu quer saber o que as pessoas querem. Isso deve ser público, isso não deve ser como é hoje, que tu gasta milhões para fazer pesquisa, para saber o que as pessoas querem. Na realidade, a pesquisa é para fazer as pessoas quererem o que tu tem. A pesquisa é um processo de condicionamento. Vamos adiante. Coordenar. A última parte da nossa palestra. Qualquer governo é melhor que a ausência de governo. Isso, num ambiente híbrido, como é, ninguém tem dúvida. Imagina o metrô, que não tivesse lá a sala de controle. Imagina chegar, os aviões sem as torres de controle. Bom, não vai dar certo. Então, o modelo antroponômico, no nível mais elevado de controle, o Estado, está o ente antroponômico, que vai completar a respectiva face conceitual do modelo. Qual é a face conceitual? Os técnicos formam a população que está lá. O território usado é a cultura que nós temos, é todo o conhecimento que tem naquela área. A sociedade é a informática pública. Quer dizer, todos os caras que provêm, todos os provedores de serviço, eles estão naquela informática pública. E tem esse ant antroponômico. Sobre ele é que eu vou falar. Vamos adiante. Para descrever o ant antroponômico, sua atuação em relações que estabelece, é natural correlacionar com o modelo do organismo vivo, o cérebro. Então, ali, como é que é o nosso organismo? Nós temos no firmware os dois ácidos. Nós temos as estruturas celulares, os órgãos de sistemas e o cérebro. Ali estão os provedores, no nível do firmware, nós temos provedores de normas técnicas. No nível das estruturas celulares, os provedores de recursos, os provedores de serviço estão no outro, e o consórcio social. Sobre ele eu vou falar. Vamos adiante. Consórcio social... Seguindo. A correlação tal como está apresentado permite validar a tese de que o modelo cérebro-organismo inteligente-pessoa pode ser emulado pelo consórcio social, sendo necessário apenas que o consórcio social tenha o comportamento cerebral adequado. O que é esse comportamento cerebral? Como é que funciona o cérebro? Ele dá atenção e trata todos os processos quando ele é demandado. O cérebro não deixa nada sem dar tratamento. Segundo. Ele mantém o nível de atenção, criando cérebros especializados para aquela demanda. Para cada demanda, ele cria um cérebro para cuidar daquilo. Ele aprende continuamente com o equacionamento dos problemas. Ele generaliza continuamente as soluções. Havendo recursos limitados, ele atende os processos de forma... Os processos são concorrenciais. O cérebro tem pouco recurso, o que ele faz? Ele otimiza o uso desses recursos. Você está com frio, por exemplo, com hipotermia, ele desliga as suas pernas, os seus dedos e tal. Ele vai tomando decisões. Está certo? Ele não tem nenhum sentimentalismo. Replica recursivamente as ações decididas por essas regras. Em todos os níveis de controle e nas árvores. Porque cada nível de controle tem uma árvore. Que vai até o inferno lá. Até a última célula do teu organismo. Tudo isso está nessa árvore. Vamos adiante. O consórcio social com as características cerebrais humanos pode ser descrito dessa forma ali. Pode ser outro também. Carta de princípios. É um programa que regula essas relações. Razão social de um consórcio. Razão social de um consórcio. Aqui eu estou mostrando. O consórcio social reúne pessoas, empresas e entes econômicos. Pode ser um consórcio social só de pessoas. Pode ser um consórcio social de pessoas e empresas. Pode ser um consórcio social, mas sempre vai ter que ter pessoas. Porque as pessoas é que são donas do consórcio social. As empresas e os outros, vocês vão ver como é que eles entram e tem a sua fatia de propriedade. Prescrições. O consórcio social poderá efetivar suas atividades com compartilhamento de infraestrutura e outras formas de capital cedidos pelos participantes para a operação do consórcio, cujas administração e sustentação serão assumidas pelo consórcio pelo tempo da sua duração. Então, o capital, está certo que é, está certo em ativos, ele entra cedido, ele não está incorporado dentro, ele não está dentro do negócio. Ele fica, só está, ele está sendo usado. Depois, todo participante cedente de ativos operados pelo consórcio, terá uma única golden share, uma única ação de ouro. Isso é, poder de veto sobre qualquer decisão que contraria o seu interesse. Eu dei para o consórcio usar o meu prédio. Pô, os caras começam a fazer coisa contra mim, eu vou tirar o prédio. E ele tem poder discricionário para retirar do consórcio, que é uma situação extrema, todos os seus ativos. E esses ativos vão ficar livres. Tu não pode chegar lá, o consórcio, processar o cara por perdas e danças. Não. Ele tirou, deu. O retirante somente responderá pelas obrigações assumidas até o momento da sua saída do consórcio. Não caberá ao consórcio exigir indenização ou compensação. E os demais integrantes continuam tocando o consórcio. O cara não tem nada. A participação do consórcio é aberta a todas as pessoas. Empresas e entes econômicos. E será regulada segundo classes definidas com autonomia pelo próprio consórcio, para efetivar o respectivo projeto ou ação. No caso aqui, sempre projeto é ação. Vamos em frente. Aquilo ali eu falei antes, era aquela quinta liberdade. Quer dizer, o consórcio é que decide quem faz parte e quem não faz parte. O capital do consórcio será constituído com aporte de dinheiro e igualdade de condições de trabalho dos associados. O custo de administração e sustentação dos ativos serão liquidados em parcelas mensais apuradas no acerto de contas. Quando o valor das produções e serviços realizados, será reduzido dos aluguéis pela utilização dos ativos efetivados pelo consórcio. Por quê? Porque o ativo, ele continua de propriedade de quem cedeu. E ele tem direito aos aluguéis relativos àquele ativo. Continuando. O que as empresas fazem com o leasing? As empresas compram com o seu próprio dinheiro, o bem, através do leasing. E ficam pagando o aluguel do bem. Aqui nós vamos fazer. E vamos capitalizar o consórcio com isso. Por quê? Quando os valores da produção de serviços e de aluguéis, os valores vão ser fixados pelo consórcio. Ele cria a tabela de quanto valem as coisas e tudo mais. No caso do consórcio, quando faz esse acerto de contas, se o consórcio está devedor, o sedente do ativo é que paga a dívida. Ele paga a dívida como? Comprando ações do consórcio. Então, ele capitaliza o consórcio. E não tem desencaixo. Na realidade, na realidade, esse, tá, então, tá, é o que acontece. Aliás, é, no caso do consórcio ficar devedor, que significa que o cara que cedeu está credor. Ele paga a conta. Esse é o lance. Porque ele é um sócio, gente. Isso é, essa aqui é uma economia de quanto melhor, melhor. Não é de quanto pior, melhor. Tu faz bons negócios e todo mundo está bem. E não o contrário. Tá? O sedente de ativos, nesse momento credor, pode designar um outro associado como beneficiário, tá, dessa doação. Pois só a Golden Share é suficiente para proteger seu interesse no consórcio. E as cotas de capital servem exclusivamente para tomar decisão. Isto é, para o controle, governo efetivo do consórcio. Uma situação particular pode ocorrer quando o consórcio é um projeto ação estatal. Nesse caso, a Golden Share do respectivo ente terá também poder de dissolver o consórcio. Que é o caso das OSCIPs, por exemplo. Que a OSCIP, tu não tem como acabar com a OSCIP. Aqui, o cara cria um hospital, por exemplo, com um consórcio social. Tudo indo bem. Aí, de repente, lá os médicos que rebelaram estão fazendo as maiores, tá certo? As contas que vêm todo mês são, cada vez o hospital está mais rico. Aí, a prefeitura diz só, acabou, acabou o troço. Tá, vamos em frente. Tira o hospital dos caras e os caras vão ficar médicos sem o hospital. Tá? Administração do consórcio no plano de executivo, é da diretoria, tá, pá, pá, pá. No plano organizacional e de planejamento e de ações, tá, e projetos técnicos. Agora, é um troço importante. Comunidades práticas, especializadas, aberta participação de associados e não associados, se responsabilizam pela respectiva produção técnica e pela arbitragem de conflitos. Essas comunidades somente podem deliberar por consenso unânimo, tá? Por quê? Matéria técnica não é objeto de disputa. A matéria técnica tem que chegar a um consenso. Se não tem consenso, não tem definição, tá? É óbvio que no que tange às suas atividades, o consórcio deve imperativamente submeter-se à lei, tá? Um conselho superior fechado, com seus integrantes indicados pelas comunidades práticas, será instância máxima para a solução de conflitos não solucionados no interior do consórcio, e para orientar ou ratificar decisões e ações estratégicas ou de impacto político, tá? A referência para isso é um documento de uma proposta que se fez lá em Brasília para criar um consórcio social de comunicação e informação para gerir o legado da Copa, tá? Esse aí, assim, não houve, tá certo, compreensão política para levar o projeto adiante. Vamos adiante? A todos os companheiros do software livre, cujas contribuições estamos reunindo na biblioteca, porque todas essas coisas que eu falei aqui, e detalhes dessas coisas, existem documentos, estiques, nós simplesmente angariamos isso e fizemos essa construção nova que é o consórcio social, tá? E os curadores do projeto atualmente são eu e o Sadi, tá? Isso é o que eu tenho para vocês aí, tá? E é uma coisa que a gente pretende vários projetos aqui imediatamente colocar nesse formato e isso permite, assim, concluindo, tu ter exatamente o que acontece no teu cérebro. No teu cérebro, todos os processos são independentes, tu faz um óbito, tu tem o teu trabalho e tal, mas todos os processos, eles estão continuamente em interação. O que tu aprende no esporte, tu aplica no, como é que é, na tua atividade profissional. Tanto é que até, muitos desses treinamentos, ah, vamos subir montanha para, como é que é, para melhorar o trabalho em equipe e tal. Por quê? Porque o cérebro é assim. O cérebro é assim. Tu resolveu um problema, tu aplica esse problema em qualquer lugar. O caso, tá certo? É que o capital, ele simplesmente segrega, o pedacinho dele, ele trabalha pelo quanto pior, melhor. Aliás, no pedacinho dele, ele pensa que trabalha por quanto melhor, melhor. Mas ele não consegue trabalhar assim. Tanto é que, num determinado momento, tu tem um nível de colaboração, mas se um cara se destaca, ele começa a competir com os outros. Tá certo? Ele diz assim, eu não vou ficar, esses caras estão atrasados, por que eu não vou acelerar? Ele acelera para se distanciar do grupo. Então, essa economia aqui não é assim, ela é o contrário. Tem que ir todo mundo junto. Por quê? Porque se tu tem um sistema de informação em que todo mundo sabe tudo, tu não tem como optar pelas coisas piores. Tu vai sempre optar pelas melhores, sabe? Mesmo que tu seja idiota. Tu sempre vai usar aquilo que te dá o máximo de, que está otimizado para ti. Não como é que é, segundo um conserto arbitrário. E está à disposição, e a SL está disposta. Qualquer um que queira implantar isso aí, nós temos pessoas para pôr lá dentro do projeto que vão trabalhar exatamente assim. Eles vão trabalhar para o consórcio, não vão trabalhar para eles em detrimento do consórcio. Grato? Então, o que que tu quer, Sérgio? Isso, eu devia estar aqui, não consegui, mas eu queria só complementar, dizendo que o Castro é o nosso formulador teórico, de certa forma, de uma série de questões dessas, mas eu gostaria de fazer um resumo e uma síntese e dizer que nós estamos tratando muito... Isso tem tudo a ver com aquilo que eu falei na palestra de abertura. Ou seja, é preciso nós estruturarmos a cadeia produtiva nacional do software livre. Na realidade, não é estruturar, ela já existe. A cadeia está posta. Nós temos hoje 30%, pelo menos, de uso intensivo de softwares livres pelas empresas de tecnologia da informação, em qualquer lugar. Os maiores consumidores de softwares livres são os maiores players de softwares do mundo. É assim com o Google, Facebook, IBM, Oracle, Totos e qualquer outra marca que vocês queiram. São os caras que botam dinheiro, inclusive, em projetos open source. Logo, se nós temos isso já tão disseminado, o que acontece? Acontece que isso não está explicitado. Isso não é evidente. Quando a gente pergunta para alguém, qual é o teu faturamento? A que se deve o teu faturamento? Esse empresário, esse dono de empresa, diz, não, eu tenho esses produtos aqui, com os quais eu trabalho, e são os carros-chefes do meu negócio, do meu empreendimento. Ele não fala do que ganha com o software livre, porque com o software livre não tem pai nem mãe. Então, ele não fala. Agora, se perguntar para ele, tá, mas com o software livre, o que é que tu conseguiu faturar? Ele vai dizer, não, com o software livre, ou até é melhor, se tu perguntar, mas se tu fatura com o software livre também, ele vai dizer, ó, até faturo. Diz, quanto? Portanto, se tu apertar, tu vai descobrir que larga de 30% esse negócio. Por quê? Porque ninguém perde cliente. As pessoas têm uma necessidade de gerar mais negócio. E alguém bate na porta e diz, olha, eu preciso de solução. E as tuas soluções são essas e são caras, porque são proprietários. Se o sujeito disser, não, mas essas aí eu não consigo pagar. O cara diz o quê? O cara diz, olha, para um pouquinho que eu tenho alternativa. E puxa a caixinha de ferramenta debaixo da mesa. A caixinha de ferramenta debaixo da mesa é a caixinha do mundo do software livre. E das soluções open source. E com elas ele faz negócio. E muito. Então, nós precisamos, primeiro, explicitar isso. Segundo, nós precisamos fazer com que as pessoas percam o medo de dizer que trabalham com software livre. Bobagem. E aí, e admitindo que ganham dinheiro com software livre, isso gera lei das massas. Gera entropia. Gera o movimento de as outras empresas começarem. Bom, se eles ganham dinheiro, eu quero ganhar também. É natural. Isso é negócio, é business. Na área de negócio, o pessoal gosta de falar essa linguagem. E é dessa linguagem que a gente tem que falar também. Estão falando de sustentar a economia. Economia local e, portanto, economia nacional. Isso pode ser uma revolução. E está dada. É só uma questão de... É o modo como tu enxerga. É o modo como tu percebe isso. Então, nosso esforço é de ampliar esse debate, essa discussão, nacional e internacionalmente. Nós estamos trabalhando para isso. Tem várias ações. Podem conversar depois mais detalhadamente sobre elas com o Castro, com o Ricardo, comigo. Com qualquer um dos integrantes da ESL que está na coordenação, que está mais apropriado desses debates. Ou mesmo através das listas. Enfim. Obrigado.